Oh, bro! The Pointer! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Pro meu canal A qualidade da câmera tá um pouco diferente Porque eu tô gravando com a câmera do Mamute Porque a minha meio que, né, que quebrou assim mesmo Aí eu tô gravando com a câmera do Mamute aqui Então por isso que a qualidade tá um pouquinho diferente Meu Deus, tá muito frio, bro! Vou entrar pra dentro de casa porque isso aqui tá muito frio Calma, calma Oi! Olá, amigos! Olá! Felíssimo! Eu tava feliz que eu achei que ele ia gravar Eu tava fazendo post, aí ele foi aí Oh! Aquela música triste assim, né? Olha que bagunça que tá! Mano, deixa eu ver! O quarto de você tá mais ou menos Mamute, você acha que o quarto dela tá muito bagunçado? Ah, eu nunca vi um quarto tão bem arrumado Eu acho que você tinha arrumado Se eu ver o meu quarto, tá assim, eu choro de orgulho Gente, é o seguinte, eu tô aqui na mansão, youtubers Pra quem não sabe, tá? Eu, Painzeiro, Carol Brasolim, Ingrid, Johara, Maria Venturi, Vivi, Natan Muita gente, tem 10 youtubers aqui na mansão E pra quem ainda não viu nada sobre a mansão, mano, dá só um liga nessa cara E se você não sabe nada, é porque você não me segue lá no Instagram Então, arroba o Joãozinho, me segue lá no Instagram, bro For haters Todo mundo da casa fica falando que eu fico toda hora beijando a Luiza, sabe? Que é minha namorada Então toda hora a gente tá quieto, a gente dá um beijinho, aí não sei o que, dá um beijinho E o pessoal sempre fala disso Meu, você fica se beijando o dia inteiro, fica se beijando o dia inteiro E eu tive a ideia de fazer um vídeo A gente vai pegar youtuber por youtuber aqui na casa E a gente vai irritar esse youtuber ficando se beijando, sei lá A gente vai irritar ele de alguma forma Por exemplo, o youtuber vai tá parado, vai chegar eu e a Luiza e vai ficar se beijando na frente dele Ele vai tentar ir embora, a gente vai continuar se beijando Então tipo... Até a gente irritar esse youtuber E a meta é a gente passar as 24 horas, a gente passar o dia inteiro Até a gente conseguir irritar todos os youtubers, bro Vamos lá falar isso aqui com a Luiza agora E já vamos começar a irritar os youtubers também Amor, deixa eu te falar uma coisa Por que não tá focado essa câmera, bro? Eu sou linda demais Focou agora Ó, a gente vai irritar todos os youtubers da casa, tá bom? Se beijando Ah, tem gente, uma relação Não é, eles não ficam bravos A gente vai ficar tipo... Tipo assim, ó Na frente deles até eles irritarem Ai, mas... Meu momolão Meu momozinho Tá bom? Tá bom, tá bom Então vamos já irritar todo mundo Tem 10 youtubers pra gente irritar ainda 10 não, né? Tem 8 Porque 2 é a gente 10 é com a gente Olá, meu cara amigo mamutinho Vou fazer um negócio com você rapidinho, tá? Vou fazer um negócio Amor, vem cá Fica aí, mamuti Ó Ele tá arrumando, meu Deus Vem, vem Vem, não é o mamuti Vem, vem Vai na privacidade de vocês Vem, vem Vem, vem Vem, mamuti Gente, eu não sou tipo de vela não Mamuti vela, bula Mamuti vela Ô meu Deus Vem, mamuti Vem, mamuti Vem Vem Tão achando que eu sou tipo de vela Mamuti, eu não queria falar nada, mas a gente vai precisar ficar te irritando Você é a tocha olímpica, você não é a vela Você é a tocha olímpica Ai, eu sou gelado Congelado Mas agora você é o mamuti quente De tão vela que você vai ser De tão vela que você vai ser Vocês tão tirando com a minha face Vem Ei, meu Deus Ei, gente, o que é que é isso aqui? Que coisa indiscente, as crianças estão olhando Ô meu amor molado Meu amor molado As crianças estão olhando, gente Sacanassa Ei, meu Deus Correu, correu Vem, mamuti A Maria Maria Amor, a Maria Maria Vem cá, Maria Vem cá Vem cá Vem aqui Maria Vai amor, pega ela O que é isso? O que é que eles tão fazendo? O que é que eles tão fazendo, gente? Pelo amor deus O que é que eles... Sai! Arrupa a câmera Pobre, viu, dá licença Gente, eu não quero que vocês passam por isso não Pelo amor deus Vocês tão passando todo mundo passar por isso Ai, minha mamulada Ai, meu amor da minha vida Ai, meu amor da minha vida Como ficar de vela? Ela não ficou brava, gente Ela ficou chorosa Não, eu fiquei triste A vida tá igual Eu queria tá assim Eu não tenho ninguém ficar assim Isso é muito triste Sério Para vocês Malu... Nadinha vai chorar, para A intenção do vídeo era a gente irritar todo mundo se beijando A gente irritou o mamute e deixou a Maria triste Quer o mozão, Maria? Quer Deu certo Deu certo Agora a gente precisa achar mais pessoas para a gente conseguir irritar Ela ficou muito focada de tanto beijo Ai, também... É que a gente foi dois seguidos Tipo, a gente foi o mamute Mamute correu A gente achou a Maria aí Meu Deus, eu tô passando mal A Maria tá subindo as escadas A Maria põe até embora Ó, calma O Nicolas tá ali parado Olha aqui em defesa, ele tá Olha aqui em defesa, filma O Nicolas tá ali parado, calma No nome de boa Ai, tá todo mundo aqui Tipo, tá Carol, Bresolinho, Bahi A Ingrid e o Nicolas A gente vai precisar escolher um e ir pra cima Quem entrar primeiro dentro de casa, a gente vai, tá? Gente... Temos uma coisa muito importante pra falar pra vocês duas O quê? Tá bom? ó, vou virar a câmera vem aqui, amor ó não é meu namorado, meu bolado não é meu namorado, meu filho não é meu, não é meu, não é meu que isso, João? nossa a gente fez isso com cada pessoa o Mamute ficou irritadíssimo, a Maria ficou triste porque ela queria um mozão e vocês duas se agarraram mas é porque eles estavam sozinhos, então eles ficaram de vela elas não, elas se grudaram então vocês não se irritaram não, mas não então vamos mais não, mas eu vou falar não, para mas eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar se você passa o dia inteiro do lado de um casal que passa o tempo inteiro tipo, se tu viaja com o casal que fica o tempo e dá mano, dá um uma irritação essa era a nossa intenção tanto que a vida inteira quando eu namorava eu evitava, tipo, ficar o tempo inteiro que eu tinha, tipo eu sabia que dava uma irritação nas pessoas eu acho que eu não me irritei eu não me irritei eu não me irritei porque, tipo assim eu acho que eu faço isso sem querer eu acho que eu comecei a ter noção agora você acha que você faz o que? assim? não, assim não, 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 não não é igual a gente, sei lá cachorro, assim, não manda a falta de ar curar daqui a pouco a Luísa morre tá bom, mas a intenção é a gente conseguir irritar todo mundo tá bom, consegui ó, vocês já me vi? não, ainda não mas não me vi sabe o que vocês fazem? bota a câmera em cima e aí senta do lado dela e aí fica acho que você é mais legal pra ver qual é a cara dela eu ficaria sem graça se fizesse isso eu ia ficar, tipo, nossa então essa vai ser a nossa próxima meta uma trollagem agora uma trollagem, deixa a comida parada a Maria ficou meio triste na hora que a gente fez escola eu fiquei carente eu fiquei não, 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 não meu Deus, gente galera eu vou um negócio muito sério pra vocês a câmera tá ali a gente pode gravar qualquer vídeo como eu nunca quis a gente vai fazer isso aqui, ó não, 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 amor que isso, mano? sai, Lu sai sai, você vai me rir sai, você tá gravando isso tá gravando, sai sai, Lu caraca é pesado, João tá pesado, João meu Deus eu vou mostrar uma bunda na minha cara que isso? uai, uai, uai uai, uai, uai não, amor, não, amor nao, amor não tá sério? uai, 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 uai uai, uai, uai o que é isso, gente? nossa, eu tô fazendo graça o João quase me matou ele subiu em cima de mim mó pesado ah, agora chega Chega, né? Não, chega não. Agora que eu vou me aguentar. Chega, gente. Tô ficando doido. Ah, sai de fora. Vamos lá, pegando viagem. Tô pegando viagem. Gente, cansa demais, meu Deus do céu. Fica beijando sem parar. Parece que eu morri aqui. Mano, o engraçado é que cada youtuber tem uma reação diferente. Tem gente que fica triste, tem gente que sai correndo, tem gente que não sabe o que tá acontecendo, tem gente que dá risada. Cada um tem uma reação diferente. É ouvir a gente, tipo, se beijando sem parar. Outra coisa também, cansa demais, meu Deus do céu. Nossa, como cansa. E a gente vai parar um pouco disso, porque os youtubers que a gente não fez isso ainda, eles já sabem que a gente tá gravando esse vídeo. Então eles já tão meio que ligado, entendeu? Tipo, o Nathan já sabia desse vídeo já, então eles já tão meio ligado. Então a gente vai esperar um pouco agora, sei lá, umas duas, três horas, e a gente termina esse desafio fazendo com os outros youtubers que faltam. Fechou, bro? That for haters, bro! Vamos irritar todo mundo hoje o dia inteiro. Gente, mano, já passou muito tempo. Quando a gente parou, o pessoal já tá gravando outros vídeos. E aqui em cima... Quando é que funcionou no Jajun? Aqui em cima só tá o Paim. E a gente não irritou o Paim, eu achei que a gente já tinha irritado. E ele tá no quarto mexendo no celular e passando o vídeo pro editor. Vamos lá irritar ele? Um beijão. Ai! Meio com a chique. É doloroso esse vídeo, gente. Eu vou dar beijinho nos falas. Então vai, gente, como que a gente vai fazer? Tipo, chegar se beijando, a gente pula na cama, o que a gente faz? Pula na cama. Tipo, assim... Porque além de irritar com beijo, a gente irrita, tipo, com invasão. É, porque a gente não sabe a reação dele. Porque, tipo, a gente pode muito bem ficar... E ele, tipo, lá... É, caguei. Mas, gente, vai irritar ele. A gente vai conseguir. Vamos ver, né? Amor, eu vou entrar no quarto, vou conversar com ele e vou te chamar. Tá. Tá bom? Aí você já vem e pula e a gente vai começar... É o pulo, tá? Olá, amiguinho. Tá cansado? Gravam muitos vídeos hoje? Foram muitos vídeos. Seria uma pena se viesse algum amigo seu aqui e ficasse te irritando, né? Não, não vem me irritar, não. Não, você acha que é o quê? 24 horas te irritando? Não, não faz esse vídeo. Imagina! 24 horas te irritando. 24 horas irritando você com a minha namorada. Como foi? Amor, fica! Ele não entendeu. Ele não entendeu. Qual é a ideia? Não! Ó, é o seguinte. A meta é você ficar de vela. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus, velho. Pode irritar só o que você... Paisero vela! Aqui é a sua cama, não é? Não, não, não. Então a gente fica na sua cama. Não, gente, faz isso aqui. É que? Peraí, peraí, peraí. Vocês não querem irritar de outro jeito, não? Não, a gente quer irritar sim. Você vai ficar de vela, ó. Já tá saindo até fogo do seu cabelo. Não, para, não, não. Você não nem vai. Vem, amor, ele tá indo embora. Não, vai embora. Vem, não foge. Ninguém foge da gente aqui nesse canal, bro. Como é que ia, cara? Eita! Não, calma aí. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou falar um negócio sério. Ah, não, chega, chega. Chega, cara. Foi embora. Amor, ele correu. Ele foi embora. Não pode. Não. E como? Ninguém quer ficar de vela. É muita vela assim. O pior é que, tipo assim, real, todo mundo tem uma reação. A reação dele foi, tipo, sei lá. É, não, foi dar um mortal. Mano, quem que, sei lá. Ah, tô de vela, vou dar um mortal. Eu nem sabia que ele sabia dar um mortal, você sabia? Eu sabia, mas do nada ele deu um mortal na sala. Ô, quem mais falta a gente irritar? O Nicolas. Falta só o Nicolas. Só ele? Só. Bora lá. Vamos irritar o Nicolas, bro. Vamos achar ele primeiro. Veio a mochila. E vamos ver se é legal irritar ele agora. Se não, a gente irrita ele depois. A gente vai irritar todo mundo nessa casa aqui o dia inteiro. Olá, Nicolas. Tá comendo, tomando suco de óculos. Não tem de nada. Ó, vou só te mostrar uma coisa. Senta aqui, vida. Por que vocês não estão comendo suco? Porque a gente quer fazer um negócio com você. É muito legal, entendeu? Deixar você de vela. Você tá incomodando, não? Ah, não. Ele vai se incomodar. Ele vai ter que se incomodar. Vem cá. Não quer incomodar. Meu Deus. Não quer incomodar. 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 Mas você tá de vela, cara. Você vai ficar de vela o tempo inteiro. Bom, eu não tô nem aí. Eu tô com fome. Ele... Quando a missão falha. Ah, não. Não, vamos... Oi! Ser real. Tipo, não tá nem aí. Não. Eu tô com fome. Ele não tá nem aí, vida, pra gente. Nem aí. Não, bro! Eu queria te irritar e você tá comendo, tomando suco na taça. Muito bom. Deu errado, vida. Deu errado. Não conseguimos. Mano, mano, mano. A gente irritou todo mundo dessa casa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não teve nenhuma pessoa que a gente não irritou. Eu espero, né? Porque, tipo, tem muito youtuber aqui. Eu tava um pouco perdido. Mas eu acho que a gente conseguiu irritar todo mundo aqui nessa casa. Todo mundo teve uma reação diferente. Então é isso. Debt4Haters, bro. Tamo junto. Se inscreve no canal. Tem vídeo no canal todo dia, às 6h30. Assiste os outros vídeos. Quero ver todo mundo fazendo maratona aqui no canal do Joãozinho. É nóis. Valeu. E felôs. Hi-ho, velho. Debt4Haters.